A UNB está implantando corredores de segurança para pedestres e ciclistas do Campus Darcy Ribeiro. Eles visam oferecer maior proteção à nossa chegada e saída da universidade. Os corredores de segurança consistem em cinco caminhos principais que levam a L2 Norte e a Casa do Estudante Universitário. Esses trajetos receberam melhorias de iluminação e de poda das árvores. Além disso, a presença das forças de segurança será intensificada nos seguintes horários estratégicos. Pela manhã, entre 7h45 e 8h15, entre 9h45 e 10h15 e entre 11h45 e meio-dia e 15h, a segurança será reforçada nesses caminhos. Já pela tarde, entre 13h45 e 14h15, entre 15h45 e 16h15 e entre 17h45 e 18h15, eles também vão receber mais atenção. Já pela noite, a segurança será reforçada entre 18h45 e 19h15, entre 20h45 e 21h15 e entre 22h20 e 23h20. O objetivo é concentrar o fluxo de pedestres e ciclistas circulando juntos e assim diminuir nossa vulnerabilidade de transitar sozinhos. O Corredor 1 passa pelos pavilhões João Calmão e Anísio Teixeira. Pela FACE, ICC Norte, Faculdade de Direito, Centro de Convivência Negra, Maloca e Posto Ecológico. O Corredor 2 começa na Biblioteca, através do ICC Central Norte e passa pela Faculdade de Tecnologia, pelo Departamento de Música e pelo Laboratório de Engenharia Civil. Já o Corredor 3 começa na Reitoria, através do ICC Central Sul e passa pelo Multiuso, Instituto de Artes, Laboratório de Engenharia Mecânica, Faculdade de Educação e a DUMB. O Corredor 4 passa pelo Beijódromo, Instituto de Ciências Biológicas, ICC Sul, BSA Sul, Faculdade de Saúde e Medicina, Multiusos, SET, Fiocruz e corta por dentro do Hospital Universitário para levar a L2 Norte. Já o Corredor 5, por sua vez, atravessa a Biblioteca, Reitoria, Beijódromo, Faculdade de Educação Física, Centro Olímpico e Casa do Estudante. Por isso, a orientação é para que a gente opte caminhar e pedalar sempre por eles, adotando as calçadas externas mais próximas da pista. Além disso, aqui vão outras dicas. Tente conter o uso do celular durante os deslocamentos. Assim, você poderá manter toda a atenção voltada para o que está acontecendo ao seu redor. Cortar caminho por terrenos baldios não é uma boa ideia. Vale andar um pouquinho mais e seguir por passagens melhor iluminadas e com grama podado e maior circulação de pessoas. Após o término das aulas no período noturno, evite permanecer nos corredores e estacionamentos. Deixe as conversas para depois e aproveite o fluxo de gente para deixar o campus ou esperar seu ônibus na parada. Em caso de emergência, as forças de segurança da UNB podem ser acionadas 24 horas pelo telefone. Segurança se faz em comunidade. Juntos, construímos uma UNB mais humana e melhor para todos.